Salve meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar a gente e galera, se você não é inscrito, se inscreve e... caramba velho, que bicho é aquele ali? Uma cacatua? Isso daqui é quando você trabalha na MS, tem uns bicos que você nunca viu na vida que sai do mato ali, enfim Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Todas as notificações Galera, estamos aqui agora para você que sempre fala, Léo você não testa carro de entrada, carros populares, carros básicos só testa Mercedes, Audi, BMW, galera, então estamos aqui com uma Fiorino, que no caso seria um Uno, só que versão furgão Bom, vou mostrar esse carro primeiro porque eu utilizei ele para fazer minhas mudanças de São Paulo então eu estou aproveitando para vocês conhecerem um pouco desse comercial leve que acho que é muito útil para quem precisa de trabalho, para empresas, empresas menores, que não precisa de um carro muito grande então vamos conhecer ele agora Está aí, Fiorino, então você vê que a frente dele, ó, se você pegar aqui, cara, você fala que é um Uno, obviamente mas ele é um carro feito para o trabalho, para frotas, para empresas de pequeno porte ou para pequenas entregas a empresa até pode ser grande, mas pequenas entregas que você precisa de um carro que consegue comportar carga mas que não seja tão grande, então você vê que aqui, ó, para-choque preto essa versão, né, tem os faróis normais ali, monoparábola mas essa versão já tem farol de neblina que ajuda muito e isso é sério, ajuda bastante na estrada como o monoparábola, ele, quando você manda o farol alto, ele apaga a luz de baixo, ele só mira para cima e aí você fica um brilho embaixo o farol de neblina acaba suprindo um pouco essa deficiência da luz do farol baixo ali que ele acaba sumindo então o farol de neblina é muito importante exclusivas rodas de frota Aro 14, né, então rodas convencionais tem os bumpers aqui da Fiorino, né, isso aqui é bom para, na hora que você abrir a porta ele tem uma proteção de plástico para não bater na parede um carro desse acaba sofrendo um pouco mais esse trabalho pesado então realmente isso acontece bastante retrovisores pretos aqui ele tem um... isso aqui tanto é aerodinâmico, né, para ajudar a quebrar o vento como também vira um semibagageiro ali dentro e aqui está o bagageiro do carro então na parte do compartimento grande vantagem do carro, né utilização dele permite 3.100 litros de capacidade então esse é o habitáculo, claro, está tudo arranhado porque foi utilizado bastante a gente já acaba acontecendo, ao menos você coloca uma proteção isso vai ser assim mesmo o plástico, metal olha como que é aqui por dentro tem uma estrutura, né, fechando essa cabinha aqui para poder levar carga aqui conseguimos levar 650 kg de capacidade total e aí, ó, a gente tem aqui em cima, como eu falei, ó aqui você consegue levar coisa também só que não rola de você levar mais que 10 kg de capacidade então, basicamente isso, dá para levar bastante coisa, tá então, realmente, a utilidade desse carro, ele é bem interessante a gente fecha aqui, ó tem que fechar forte senão ele não trava então, maçaneta também preta, né, para poder abrir, a gente usa a chave destravado interior dele, interior, simples, bancos de tecido com esse detalhe, igual o do Uno mesmo, nada muda aqui, a gente vai ter o acesso do macaco e os outros periféricos do carro então, ele fica bem aqui embaixo que é o macaco e, acho que tem um tapete a mais, né o macaco e a chave de roda fica aqui do outro lado fica o step atrás do banco do passageiro no caso, como a gente viajou eu e minha esposa a gente tirou esse step e deixou lá atrás para poder reclinar mais e ter um pouco mais de conforto nesse carro mas, para o dia a dia, dá para o cara usar assim mesmo é só porque a gente viajou mil quilômetros olha como que é o acabamento em plástico já que é um carro realmente para o trabalho você não tem retrovisor elétrico, manual mesmo existem dois tipos de unidade a versão de entrada de 65 mil reais e a versão hardworking de 73 mil e quinhentos reais que ela dá direito aí a tweeters, né vai ter tweeters, direção hidráulica, ar-condicionado essas coisas você só tem na versão hardworking uma coisa muito importante, chave presencial por que presencial? porque você precisa da presença da chave aqui no contato para dar a partida no carro, né presencial a moda antiga aí ó, funcionando volante, esse volante aqui tem uma boa pegada não tem nenhum acabamento, né bem simples mesmo, normal do carro nessa versão temos computador de bordo que eu achei até bem completo, claro simples para o carro, mas para a utilidade eu achei bem completo necessário, a gente tem ali ó, velocidade média é o tempo que o carro está ligado a quilometragem total dele, né 4.100 km trip, né um reset de marcação de odômetro consumo instantâneo, consumo médio aqui autonomia e aqui volta para a velocidade média temos aqui o botão do farol do neblina espaço para colocar uma carteira, um porta-objetos aqui ó, temos outro porta-objetos e o interior dele é exatamente igual ao interior do Uno som, você tem que colocar o som ele vem com a preparação dessa versão preparação para som você tem que colocar o som no caso esse som ele é um opcional de 300 reais é bom você já ter com auxiliar SD e também uma entrada USB ar-condicionado vidros elétricos você utiliza por aqui outro porta-objetos aqui porta-copos porta-objetos aqui também ele tem uma rebarba que já isso aqui eu lembro bem do Uno tomada de 12 volts aqui olha aí ó temos um acesso com porta-luvas com iluminação iluminação aqui também aqui o para-sol tem espelho, não tem nada um carro para trabalho e é basicamente isso bom, vamos então dar uma volta nesse carro que eu já tenho que entregar ele para uma movida motorização é um velho conhecido 1.4 Fire Evo motorzinho aspirado esse motor ele é um motor com 85 cavalos na gasolina 88 no etanol a 5.750 RPM e o torque é de 14,9 se não me engano quilogramas força a metro e esse motor aqui é um motor que ele rende bem para o carro a gente vai mostrar agora no test drive então partiu então amigos vamos lá na partida Uno Feelings Fiorino em nossas mãos nunca tinha dirigido esse carro até precisar dele alugar colocamos na movida o aluguel custa R$ 93 mas foi bem útil pegamos esse carro lá em São Paulo fizemos um vídeo já se você não viu e aí o vídeo vou deixar um card para vocês verem mas esse carro a gente utilizou para fazer a mudança de São Paulo para Campo Grande então foi muito útil para isso é um carro realmente que você utiliza para trabalho não tem não tem discussão ele realmente foi feito para isso mas olha o motorzinho 1.4 acelerei 3 mil giros aí ele cresce entrega um desempenho muito bom para a atividade do carro obviamente que você colocando em seus 650 kg que é o que ele pode carregar declarado no manual pelo fabricante ele vai faltar vai perder um pouco do desempenho mas mesmo assim ele consegue carregar bem é um carro que você precisa de muita velocidade eu acho que para as pequenas entregas que você num carro desse você vai acabar fazendo em distâncias não muito longas eu acho que sei lá vai ser dentro da cidade ou até entre cidades mais próximas não sei 50, 100 km então assim você não precisa muito da questão dessa motorização eu acho que ela supri muito bem o carro claro que a gente está com o carro leve então você mete um segundo aqui ele cresce e cara anda muito bem mas o carro ele vai provavelmente andar sempre carregado então você vê sempre o motor em altos giros se você tiver numa estrada que foi o nosso caso a gente viajou então então a direção hidráulica mas bem tranquila de manusear esse carro aqui então acho que ele é mais utilizado justamente para pequenas entregas mas a gente usou ele na estrada então a 120 km por hora esse carro fica uns 4 mil giros então tem estrada de São Paulo que você pode pegar essa velocidade aí já fica meio ruidoso para consumo ele fica em um giro muito alto mas é característica do Uno esse motor Fire Evil é um motor antigo já o câmbio também é um câmbio antigo então ele é um carro que tende a ser barato justamente para ser não vai ser um carro moderno queria ver um Firefly num carrinho desse quem sabe no futuro provavelmente deve deve entrar na linha quando ficar mais barato anda bem legal cara eu achei bem divertido ter essa experiência andar uns mil quilômetros com esse carro e o Uno ele é duro da queda né manutenção barata resiste bem esse motor também acho que não dá tanta manutenção consumo dele pessoal na estrada ele fez em torno de 9 10 quilômetros por litro eu troquei usei etanol na vinda depois coquei gasolina não mudou muita coisa mas é porque quando coquei gasolina eu estava andando um pouco mais rápido então não deu para fazer uma comparação que desse para ver quanto melhor seria gasolina perante etanol esse é mais ou menos esse é o consumo que a gente teve o carro ele não veio muito carregado acho que ele veio com meia carga vamos dizer assim em questão de volume peso não sei quanto que a gente estava carregando mas acho que pelo menos uns 200 uns 200 quilos a mais talvez acho que uns 200 250 no máximo 300 quilos a gente deve ter carregado nesse carro preço o carro ali olha lá um motor fiorino esse carro parte de 65 mil reais essa versão aqui é 73 pô cara se você for analisar cara caro 70 mil numa fiorino dessa que é um uno com a samba fechada ali só que galera são os preços de hoje em dia combi no final da a combi no final da sua última unidade a sua última geração vendida a sua última a combi nas últimas unidades vendidas a ST edition se não me engano custava 80 mil reais isso há uns 5 anos atrás então cara o preço desses carros não chega nem ser na tecnologia investimento do desenvolvimento do carro mas sim no custo do material para produzir ele então você tem um carro antigo esse aqui já esse carro que ele 2013 essa carcaça do Uno que é um carro de entrada e custando 70 mil então é caro mas para quem precisa de um carro desse para trabalho tem que pagar ou compra usado mas deve ser um carro que deve ser bem rodado então acho que a empresa acaba comprando um novo mesmo em quantidade para sair com um desconto melhor mas é isso aí gente esse vídeo foi um vídeo bem curto eu fiz ele mais para aproveitar mostrar um pouco do da Fiorino para vocês esse carro que eu nunca tinha dirigido e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo um vídeo mais curto mas para poder mostrar para vocês beleza então é isso aí galera se inscreve compartilha e até a próxima abraço muito obrigado por ter assistido sempre um centro de segurança se dirigir não beba falou tchau tchau